É esse ano que a gente confirma quem vai para a Paralimpíada. E a moção é isso, é Paralimpíada. A participação dele com esse resultado que foi o vice-campeonato dá mais um passo para que ele fique concretizado a permanência na Seleção Brasileira Paralímpica e que possa aí assim chegar até 2016 e participar da Olimpíada. Já que até um dos parâmetros que era utilizado, que era um outro integrante da Seleção que foi junto a ele, concorreu na mesma categoria e foi em quarto enquanto ele foi em segundo. Essa medalha foi a chave para abrir a porta para isso. Mas eu creio que não vai ser só essa, vai vir a Olimpíada, Paralimpíadas, Parapangas. Vai vir muitas medalhas, o que Deus quiser. O que é a Seleção? Tudo indica que a partir desse ano, com a concretização desse resultado, mas que já vinha sendo comentado comigo pelo técnico principal da Seleção, a possibilidade dele ficar como fixo na Seleção já a partir desse ano. E esse resultado veio que carimbar essa possibilidade. E aí